O Câmara Entrevista dá sequência a série de conversas iniciais com os vereadores eleitos para a legislatura de 2025 a 2028 dentro do espaço aqui da TV Câmara e também no canal do YouTube no TV Câmara Santa Maria. Estamos recebendo os 21 escolhidos pelos santamarienses no pleito de 6 de outubro de 2024. Agora nós temos a presença aqui do vereador Rudes Rodrigues do MDB, vereador que fez uma expressiva votação, 3.796 votos, sendo o terceiro mais votado desta legislatura. E vereador, se em 2020 o senhor fez 2.175, o senhor conseguiu uma margem de mais de 1.600 eleitores que disseram sim, confirmaram o seu trabalho, certamente que é um reconhecimento também a sua atuação aqui na Casa Legislativa. Muito obrigado. Olá, muito obrigado pelo convite à TV Câmara. Para mim é uma honra estar aqui hoje falando dessa votação expressiva e falando também, agradecendo todo o santamariense, a toda a população que dia 6 de outubro foram nas urnas confirmar 3.796 votos. Para mim estar aqui nesse pleito, trabalhando com o meu comprometimento, com o meu trabalho e dando a resposta para a população que Santa Maria hoje quer a diversidade dentro da Casa Legislativa. Vereador, o senhor começa falando sobre diversidade, foi uma pauta e segue sendo uma pauta que marca o seu mandato. O senhor foi autor da Lei Municipal do Mês da Diversidade em Santa Maria, tanto é que isso propiciou com que haja um festival de vôlei, primeiro no interior do Rio Grande do Sul, no qual o senhor é apoiador. Também é uma visibilidade não só ao esporte, mas também à comunidade LGBT. De que forma o senhor pretende ainda mais ampliar essa pauta, porque o senhor se tornou um sinônimo e uma referência também dessa pauta aqui na Casa? Primeiramente, nós queremos trabalhar com o governo, que é o Rodrigo X e a professora Lúcia, que hoje são o nosso futuro prefeito e a nossa prefeita juntamente, que eu falo porque nós vamos ter uma representatividade de uma mulher com a professora Lúcia na educação, e trazer uma Secretaria da Diversidade que a gente possa ampliar também direitos de igualdade para dentro da diversidade. Buscar empregabilidade também para as mulheres trans, para os homens trans, e também que essa diversidade tenha pluralidade e mais oportunidade dentro da sociedade. Vereador, o senhor também encampou a questão até de um aprimoramento, um melhoramento no Ambulatório Transcender, e também um projeto do senhor que tramitou aqui na Casa, que era o Vai Diversidade, se eu não estou enganado, que é justamente para qualificar e proporcionar à comunidade LGBT que se insira no mercado de trabalho. São iniciativas que precisam certamente ter sequência, e a ideia do senhor é que a prefeitura também dê esse respaldo com essa secretaria. Sim, a gente já conversou com a professora Lúcia, eu tive o prazer de conversar com ela, e dessa forma levar mais projetos para dentro do Executivo, quando também a gente pode sugerir projetos que vão de encontro com a diversidade. E também a gente tem um trabalho muito forte, que é a questão de hoje nós tirarmos mulheres trans da rua, através de algumas empresas privadas, que a gente conseguiu empregos para essas mulheres trans, e que hoje elas não estão mais na rua, necessitando desse trabalho na rua. Então, que a gente consiga oportunizar emprego, oportunizar saúde para todos, porque a gente sabe que é de emergência essa situação para a nossa população. Vereador, dentro aqui da Casa Legislativa, agora para o período de 2025 a 2028, certamente o senhor tem mais experiência, conhece agora o andamento, o funcionamento da Casa, o seu mandato também vai seguir com essas pautas, e, além dessas questões que o senhor tem de bandeira da comunidade LGBT e os direitos à defesa dessa comunidade, o que mais o senhor acredita que a Casa Legislativa, e digo, a bancada do MDB, daqui a pouco a própria bancada governista, pode se somar a isso? Dessa forma, a gente quer somar ao governo que a gente possa trabalhar com a questão da inclusão, que é o autismo, é também a questão de pessoas com deficiência, também o capacitismo, que é um projeto que vai tramitar na Casa, que eu já propus nesse ano de 2024, e a gente quer trabalhar também em questão da educação, do lazer, do esporte, que é onde também eu estou muito enganjado na questão do esporte, com o futebol amador, com a questão do futebol, do vôlei, e também nós temos o projeto, como você falou no início da nossa fala, que é o Festival LGBTQIA+, que hoje traz também um grande ganho para Santa Maria e para a nossa comunidade LGBTQIA+. Vereador, sobre as questões aqui da Casa, seu segundo mandato, que se inicia agora em 2025, qual é a avaliação que o senhor faz do RUDS de 2021 a 2024, projetando também o próximo mandato? É muito engraçado falar isso, mas 2020, quando eu fui eleito pela primeira vez, e eu entrei dia 1º de janeiro de 2021 na Casa para trabalhar, eu fui um vereador que entrei cru, eu não sabia praticamente falar, eu tinha vergonha de me expressar, não sabia nada de lei, não sabia nada sobre projetos, e fui eleito com 2.175 votos, essas pessoas acreditaram muito no vereador RUDS, e devagarinho eu fui demonstrando, mês a mês, ao ano, que o vereador RUDS estava aqui para trabalhar, para ser comprometido com a sociedade de Santa Maria, e foi dessa forma que eu acredito muito, que eu fui uma grata surpresa como ser humano, como vereador e também um legislador dentro da Casa Legislativa. Hoje é o segundo ano, segundo mandato, então, que eu estarei entrando a partir de 1º de janeiro de 2025, que eu estou com certeza com mais propriedade de fala, eu estou mais preparado para mim trabalhar, com mais entusiasmo por toda Santa Maria, eu quero uma Santa Maria melhor, eu quero uma Santa Maria que avance, que a população nossa Santa Maria tenha oportunidade de emprego, com educação, saúde, infraestrutura, e que, principalmente, nós tenhamos uma cidade com um futuro mais próspero, e que tanto também a gente sonha que é uma educação juntamente com uma saúde de qualidade. Governador, o senhor falou, certamente, foi um período de aprendizado também, de o senhor assimilar o andamento da Casa, os avanços que o senhor obteve ao longo desses quatro anos, do mandato que o senhor hoje se sente mais seguro também para o próximo mandato, a votação também referendo a isso, mas ainda antes do senhor ingressar na política, se sabe que o senhor tem um trabalho de longa data, um trabalho na área social, que daqui a pouco, acredito, muitos não conheçam, e, certamente, esse trabalho social que foi o que possibilitou que, em 2020, o senhor estreasse na Câmara também. Sim. Eu sempre, como não sou santamariense, sou da cidade de Itaqui, todos sabem um pouco da minha história, como eu cheguei em Santa Maria, a dificuldade que foi me inserir dentro da sociedade, e hoje, como empresário, eu acabei tendo a oportunidade, o privilégio de oportunizar também emprego para as pessoas, também ajudando a comunidade com o Natal Solidário, a questão da diversidade, apoiando muitas trans, pessoas que vinham de outras cidades, acolhendo dentro da minha casa, dando oportunidade de moradia, e até mesmo a gente dividindo o prato de comida de cada dia. Então, é dessa forma que a gente vinha trabalhando, nunca imaginei ser político, nunca imaginei estar, hoje, político, mas eu tenho certeza que tudo Deus prepara o melhor. Então, se foi dessa forma, hoje estou aqui em consideração ao povo, e aqui eu quero agradecer muito todos os santamariense que acreditam e que, com certeza, têm o maior orgulho de ter uma pessoa que nem eu dentro da Casa Legislativa. E eu me sinto muito orgulhoso de ter a oportunidade de ser privilegiado por ser quem eu sou hoje e a pessoa que eu me tornei dentro da sociedade. Vereador, o senhor fala da sua vinda para Santa Maria, o senhor não é daqui. Em que momento o senhor veio para Santa Maria, essa construção, o senhor se tornou um empresário, tem esse trabalho social já de longa data, e aí depois, certamente que por tudo isso, veio o convite para ingressar na política. 2000 foi o ano que eu vim para Santa Maria. Eu, infelizmente, fui um homem gay que me assumi perante a minha família. Eu tive que, infelizmente, sair do coração da família, sair dentro da casa da família e vim para Santa Maria, infelizmente, acabando sendo expulso de casa. Não tive o privilégio de estar dentro da minha casa, como eu sempre falo. Eu passei pelas ruas de Santa Maria, pela Presidente Vargas, pela Medianeira, tive que me prostituir, muitas vezes dormi no vagão do trem, como eu já relatei muitas vezes na tribuna. Fui um vereador, fui uma pessoa que por dois anos acabei me prostituindo e tive a oportunidade, então, de trabalhar numa casa noturna, que era o Top Clube, a Boate Top Clube, onde eu trabalhei por nove anos com carteira assinada, fui garçom, e é onde eu tive a oportunidade de ser convidado para ser proprietário de uma casa noturna, então, me tornando empresário. Então, em 2009, 2011, desculpa, em 2011, eu acabei me tornando empresário, dono da casa de show Rudsbir, e aí eu passei a trabalhar com a noite, como proprietário. E aí, do longo tempo, em 2019, a minha irmã teve o câncer no ovário esquerdo, onde eu passei pelas unidades de saúde básica, conhecendo o doutor Francisco Rerison, vereador dessa casa e secretário da saúde na pasta. Quando eu procurei ajuda dentro da secretaria de saúde, e esse cidadão, vereador, secretário de um coração generoso, foi onde ele me estendeu a mão e me ajudou. Passei para dentro do USMI com a minha irmã, lá onde a minha irmã teve todo um atendimento de qualidade, de acolhimento e também o assistencial, que foi dos médicos, pessoas que eu conheço, o doutor Flávio Jobim, um oncologista maravilhoso, e que deu todo o suporte para a minha irmã. Hoje ela está viva, graças a Deus. E aí veio o convite para concorrer à vereadora do doutor Francisco Rerison. No imediato, eu não aceitei, porque não era a minha vivência política. No segundo convite, quando a minha irmã quase faleceu, dia 17 de dezembro, ele novamente me fez o convite. Rudes, eu preciso que você seja candidato pelo MDB. Aí eu acabei aceitando por ele, por ele ter estendido a mão duas vezes para mim. Eu aceitei concorrer a vereador e, quando fui me fazer a ficha para me candidatar, eu já era afiliado no MDB, desde Itaqui, quando eu tinha 15 anos, 15, se não me engano, eu já era afiliado no MDB. Então, que tinha uma juventude lá na cidade, então, o prefeito da minha cidade de Itaqui era do MDB, Silas do Balgularte, aonde, então, foi uma coincidência que eu também já estava afiliado dentro do partido. E aí veio a grande surpresa, o vereador Rudes, eleito com 2.175 votos, um homem gay, e que assumido, um homem empresário, um homem que por muitos e muitos anos a gente sabe que não teve uma pessoa assumida dentro da Casa Legislativa que dissesse eu sou um homem gay e que lutasse pelas pautas LGBT, porque a gente sabe que aqui nós temos a vereadora Lucy, mas ela era sozinha como uma vereadora, da bandeira LGBT. E hoje a gente temos a vereadora Marina Calegaro, a vereadora Lucy e eu. Somos três vereadores que lutam incansavelmente pela bandeira LGBT. E também por todos. Certamente, vereador, o senhor passou, a sua ascensão foi muito rápida na política, obviamente. E o senhor tem aí uma história de ingresso na política que é fruto também do seu trabalho pessoal, tem o contexto pessoal que o senhor relatou aqui muito denso, muito difícil. e certamente também isso faz com que agora a Casa Legislativa tenha muito mais atenção às pessoas, seu gabinete é muito procurado aqui, nós sabemos. O senhor tenta ser aquela pessoa, aquele vereador que dá respaldo a essas pessoas. Essa visibilidade que o senhor dá a essas pessoas passa pelo seu mandato. A ideia, como o senhor falou, agora é levar isso também à prefeitura. Sim. a gente recebe muitas pessoas dentro do gabinete, elas procuram, às vezes, a questão do emprego, ajuda para nós encaminharmos elas para uma Secretaria de Desenvolvimento Social, a Secretaria da Habitação. Então, nós, como temos a proximidade com o gabinete dentro das comunidades, ouvindo as comunidades, as reais necessidades que eles enfrentam, por eles se identificarem com o gabinete 16, que é do vereador Rudes, a gente hoje quer aproximar essa população também com o Executivo, tendo a oportunidade que o Executivo vá até as comunidades, que a professora Lúcia, hoje, como a nossa vice-prefeita, que o Rodrigo X, o nosso prefeito, eleito, para estar no mandato, hoje ele é vice, mas, a partir do dia 1º, ele vai ser o prefeito, e que eles possam também estar dentro das comunidades, ouvindo essa comunidade, buscando ajudá-los de alguma forma, na infraestrutura, ou no encaminhamento de trabalho, que a gente possa, pelo menos, buscar melhorias para todos, e que a gente seja, tanto aqui dentro da Casa Legislativa, vereadores e vereadoras, que trabalhem pelas necessidades dessas pessoas, e que elas possam ter qualidade na educação, na creche, que elas possam ter um emprego, que elas possam ter uma saúde melhor, que elas possam sair das filas da saúde para fazer uma cirurgia, que a gente sabe que isso é tão importante, enquanto eles buscam muito isso, Marcelo, que eles, muitas vezes, ficam dois anos, três anos, numa fila da saúde para fazer uma cirurgia, e isso é muito delicado, isso é muito complicado, ver pessoas, às vezes, lá, praticamente com dor, sem dinheiro para comprar um remédio, e essas pessoas, numa fila, por tanto tempo, esperando, para uma cirurgia, ou até mesmo por uma saúde que elas buscam, então, aqui eu quero me comprometer com todos, eu sou um vereador que fui eleito para trabalhar por Santa Maria, luto pela bandeira LGBT, mas é que eu quero reforçar, serei um vereador que trabalharei por todas as causas, o que eu puder fazer para salvar uma vida, eu farei, para ajudar Santa Maria, eu farei. O senhor, além de ser um parlamentar, é o Rudes, confirmadíssimo das redes sociais, a gente sabe que é um fenômeno a sua atuação no Instagram, o senhor utiliza essa ferramenta não só de forma muito bem-humorada, mas, principalmente, também, acredito que é o ganho que o senhor tem com essa ferramenta de dar transparência à sua gestão, ao seu mandato aqui na Casa Legislativa, mas de forma muito-humorada, tanto é que seus áudios, eles correm os WhatsApp de todo mundo, praticamente, mas, além dessa questão que é bem-humorada, é leve, também é séria, lhe pergunto e, na verdade, lhe dou espaço, um recado do senhor aos 3.796 eleitores que referendaram o senhor aqui para mais um mandato e também aos santamarienses, o que podem esperar do Rudes, confirmadíssimo? Confirmadíssimo, confirmadíssimo! Marcelo, primeiramente, quero aqui agradecer a 3.796 pessoas, ser humanos, de coração gigantesco, que foram lá e confirmaram no confirmadíssimo essa votação. agradecer à juventude, agradecer às crianças, agradecer aos pais, agradecer a todos, que, sem vocês, eu não teria essa votação. E também, esperar do vereador Rudes, o confirmadíssimo das redes sociais, que, hoje, me tornei uma pessoa conhecidíssima em todo o Estado, no Brasil, hoje, no TikTok, nós temos mais de 4 mil visualizações, 4 milhões de visualizações, hoje, a Jade Picon chegou a quase um milhão, então, nós temos vários atores, atrizes, fazendo brincadeiras com o confirmadíssimo. E aqui, eu quero que você, santamariense, saibam que vocês vão ter um vereador que vai trabalhar com o coração, com a dedicação, com o comprometimento, com a lealdade à Santa Maria. Tenho certeza que vocês vão ter orgulho, vocês vão ouvir falar muito do vereador Rudes. Serei, novamente, uma grata surpresa e mostrarei que, além de empresário, administrador, eu também vou fazer uma grande administração dentro da Casa Legislativa. Contem comigo, Santa Maria, saibam que eu tenho o maior, maior orgulho de ser, hoje, o confirmadíssimo de Santa Maria. Muito obrigado e que Santa Maria cada dia cresça, que cada dia pertença a toda a população com muito amor. E, Marcelo, com certeza, nós vamos avançar, vamos seguir em frente e esse trabalho eu só tenho agradecido e aprendizado dos colegas aqui. E eu quero referendar nomes, porque eu acho que isso é muito importante. Assim como eu tenho um grande colega, Verne Rempel, que me ensinou, eu, muitas vezes, sentado naquela cadeira, não sabia muita coisa e eu aprendi ouvindo o doutor Verne Rempel. Tenho a maior admiração por colega como a vereadora Marina, vereador Tobias, vereador Pablo Pacheco, que é um grande amigo e eu tenho o maior carinho por toda essa Casa Legislativa. Há servidores que prestaram serviço nesse pleito a todos os servidores da Casa Legislativa que me recebem e que me acolhem. Eu digo a vocês, eu sou uma pessoa muito bem acolhido e muito bem respeitado pela Casa Legislativa. E se não fosse, eu falaria também. Então, muito obrigado a vocês e que Deus abençoe o nosso novo pleito de 2025. Certamente. Confirmadíssimo. Confirmadíssimo a nossa entrevista aqui com o vereador bem-humorado, trabalho sério, referendado pelas urnas do parlamentar Rúdios Rodrigues do MDB, lembrando que o Câmara Entrevista Especial tem feito essa série de entrevistas com os 21 parlamentares eleitos e que tomarão a ir posse no dia 1º de janeiro de 2025 e seguirão na Casa aqui trabalhando até 31 de dezembro de 2028. Você segue acompanhando aqui no 18.2 e também no YouTube. no YouTube. E aí Legenda Adriana Zanotto